Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, vou pedir aos irmãos para abrir, Mateus 10, versículos 7 e 8, e diz assim a palavra de Deus, e indo, diga comigo, indo, não é ficando, diga lá, indo, não é ficando, diga com convicção, indo, não é ficando, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, da graça recebestes, da graça dai, amém. Esta é a mensagem que nós recebemos, é a primeira pergunta que eu quero fazer aos irmãos nesta manhã, quem é que disse isto? Diga lá, foi Jesus que disse, e a quem é que ele disse? Diga, amém. Foi à igreja, foi aos discípulos, mas vamos personalizar nesta manhã. Então, foi Jesus que disse a mim, para eu ir, fazer o quê? E anunciar, proclamar, que o reino dos céus está próximo. Ou seja, um domínio diferente daquele que nós estamos habituados a ver, chegou. O domínio do céu na terra. Diga lá comigo, o domínio do céu na terra. E o domínio do céu na terra manifesta-se desta maneira, com cura de enfermos, com cura dos leprosos, com ressuscitar dos mortos, com expulsar de demónios. Porquê? Porque de graça recebemos, de graça damos. É um favor de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. Nós recebemos isso pela graça, para nós podermos reinar, para nós podermos dominar, para nós podermos exercer a justiça de Deus. Ouça, a justiça de Deus é exercida com cura, com livramento, com salvação, com restauração. Esta é a justiça de Deus. Porquê? Porque aquilo que a lei trouxe, ou seja, manifestando o pecado, que trouxe a morte, que trouxe a doença, que trouxe a miséria, tudo isso caiu em Cristo Jesus, que foi feito justiça nossa. Amém? E então, nós temos a responsabilidade de obedecer a instrução de Deus. Também está escrito em Mateus 10, 40, assim, Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe, aquele que me... Aliás, diga, quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem vos recebe, a mim recebe. Diga lá comigo, quem me recebe a mim, a Jesus recebe. E quem recebe a Jesus, a Deus recebe. Aleluia! Grande é a nossa responsabilidade. Aonde quer que nós vamos, aonde quer que nós estejamos, nós estamos aí, sabendo que Jesus está em nós. E quem nos receber a nós, a Ele recebe. Quem recebe a Ele, a Deus recebe. E quem recebe a Deus, recebe o seu domínio, recebe o seu reino. Recebe a sua vida, recebe a sua cura, recebe a sua graça, recebe a sua vontade, recebe a sua plenitude. Olha, recebe a sua bondade, recebe o seu amor. Porque é isto que Deus quer manifestar aos homens. Jesus declarou também em João 20, 21. Disse-lhe Jesus de novo. Paz, seja convosco. Diga lá comigo, paz é comigo. Não há inquietação, não há perturbação, não há nenhum mal-estar, não há nenhuma angústia, não há nenhum tempo de aflição. A paz está na minha vida. E agora preste atenção, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Diga lá, assim como o Pai enviou Jesus, Jesus, Jesus me enviou a mim. E Jesus declarou, nada vos será impossível. Amém. Nada, diga lá comigo, nada, é mesmo nada. Em português, diga, diga, diga em português, em francês, em inglês, em luxemburguês, em grego. Às vezes vemos nos gregos, mas nada é nada. O que é que isto significa? Que em todas as línguas, em todas as culturas, em todos os povos, em todas as nações, nada nos será impossível. Ainda que a pessoa possa não perceber a nossa ordem, nada nos é impossível. Porque o Espírito vai receber o domínio que existe em nós. Porquê? Porque quem nos recebe a nós? Recebe quem? A Jesus recebe. Quem recebe a Jesus? A Deus recebe. Amém. Na semana passada nós falámos das portas fechadas, das portas trancadas, hoje não vamos falar sobre isso. Falámos também um pouco sobre as tempestades na vida. E nesta manhã nós vamos falar sobre o livramento, a importância de nós trazermos livramento à vida das pessoas e à nossa própria vida. Todos nós temos ocasiões na nossa vida em que nós nos sentimos amarrados, que nos sentimos impotentes. Chegamos a momentos na nossa vida que nós não sabemos o que fazer. É como se nós estivéssemos verdadeiramente incapacitados para aquilo que está diante de nós. Nós temos um caso destes nas Escrituras. O rei Jeusafá era um homem que tinha um grande sucesso. O seu reinado era um reinado de paz, de sucesso, de prosperidade. Mas de repente o homem ouviu a notícia que o exército inimigo vinha para o combater. E Jeusafá diz à Bíblia, ele temeu. Diga lá comigo, temer. E este temer não é o temer a Deus, é temer de ter medo de. Jeusafá teve medo daquela notícia, teve medo daquela circunstância. Mas diz-nos as Escrituras que o homem buscou ao Senhor. Então ele foi buscar ao Senhor. E quando ele busca ao Senhor, ele manifesta a sua vida, ele manifesta a sua atitude, ele manifesta a sua incapacidade, ele manifesta o seu temor. E eu quero que, é muito importante nós sabermos, e eu quero que nós verdadeiramente coloquemos isto no nosso coração, diante de Deus nós podemos expor as nossas incapacidades. Nós não andamos a falar das nossas incapacidades uns aos outros. Aquilo que nós falamos é fé. Porque nós não andamos nem pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Nós andamos pela palavra de Deus. O momento que nós estamos a atravessar pode ser o momento de dificuldade, mas nós não apregoamos a dificuldade, nós apregoamos o livramento. Mas diante de Deus, Jeusafá abriu o coração, nós podemos abrir o nosso coração e Jeusafá declarou Pai, em mim não há força, em mim não há poder, em mim não há capacidade, olha, por outras palavras, eu não sei o que fazer, eu estou numa aflição tão grande que eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. E quando Ele colocou os olhos no Senhor, Deus deu-lhe a estratégia para que o livramento viesse. Na nossa situação, quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, seguramente Deus dará a instrução à nossa vida para que possamos experimentar o livramento. Pois Deus criou-nos para vivermos livres. Amém! Obrigado por esse amém, não é? Mais dois, mais três améns. Graças a Deus! Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é interessante nós vermos a estratégia de Deus naquela situação. Foi uma estratégia de louvor. Foi uma estratégia que produziu um livramento total a toda aquela nação e que trouxe grande abundância para a nação. Deus deu instrução para eles louvarem. Eu quero dizer-vos nesta manhã que nas situações de aflição na nossa vida, nós devemos orar, mas a Bíblia diz que nós devemos orar com ações de graças. Diga lá comigo, ações de graças. Não é pedir, 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 e voltar a pedir, 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 pedir e pedir, e continuar a pedir, pedir, pedir e pedir. É pedir, é apresentar a Deus, e depois nós termos ações de graças. Obrigado, Senhor, Tu ouviste a minha oração, e porque eu sei que Tu ouviste a minha oração, eu já sei que Tu trouxeste a resposta à minha oração. Gratidão. Mas há ainda outras situações na nossa vida, que são situações completamente aversas, à vontade de Deus, completamente aversas ao que é normal e ao que é natural. São ataques demoníacos, satânicos. E nós damos graças a Deus, porque o nosso coração pertence a Deus, por isso o diabo não pode estar no nosso coração. Mas há pessoas aonde o diabo ocupa o coração. Aqueles aos quais nós chamamos de pessoas endemoniadas, ou de pessoas possessas. Existem essas pessoas no mundo. Existiam no tempo das Escrituras, existem nos dias de hoje. E eles precisam experimentar livramento. Nesta manhã nós vamos ver a história de um homem, nesta circunstância. Marcos capítulo 5, e eu vou ler vários versículos, e eu espero que os irmãos ponham esta palavra também no vosso coração, pelo ensino que nós podemos extrair desta palavra. Marcos capítulo 5, e diz assim a palavra de Deus, a iniciar no verso 1. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gerazenos. Em algumas traduções diz Gadarenos. Portanto, aos Gerazenos ou Gadarenos, vai dar ao mesmo. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros. Diga lá comigo, dos sepulcros. Os sepulcros é lugar de morte. É lugar onde já não há esperança. É lugar onde já não existe nada. Mesmo as pessoas que vão ao sepulcro para visitar, ou para relembrar a pessoa morta, o morto já não sente nada. O morto já não responde a nada. O morto já não diz nada. Se nós queremos fazer alguma coisa, vamos fazer enquanto as pessoas estão vivas. Porque depois de mortas, olha, é mesmo sepulcro. Mas muitas vezes nós necessitamos de entender que na vida, as pessoas são verdadeiros sepulcros. Em determinada ocasião, Jesus estava a falar para os religiosos e vós sois sepulcros, caiados. Há pessoas que têm aparência de vida, mas estão mortas. Eles têm aparência de ser pessoas religiosas, mas eles estão mortos. Eles oram, eles cantam, eles até são capazes de falar da Bíblia, mas eles estão mortos, porque eles não querem nada disso. Seguramente, eu e os irmãos já ouvimos muitas vezes pessoas que se dizem ateus, e depois eles estão ali e dizem, olha, até a Bíblia diz assim, eles até citam a Bíblia. Mas eles estão mortos. Eles vivem nos sepulcros. Eles vivem no lugar da morte. A Bíblia diz que há caminho, que ao homem parece direito, mas o fim dele é morte. e nós vemos um homem que vivia nos sepulcros, um homem que tinha como habitação os cemitérios. e aquele homem possesso, diga comigo, de espírito e mundo. Diga mais uma vez, espírito e mundo. O qual morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém podia subjugá-lo. Preste bem atenção. Um homem que vivia nos sepulcros, um homem que estava possesso, endemoninhado, e diz que o amarravam com cadeias, com algemas, com amarras, mas ele conseguia desfazer tudo aquilo. Há pessoas nos dias de hoje que vivem nos sepulcros, têm vícios, têm ideias, têm pensamentos e eles querem ser libertos disso. Algumas dessas pessoas até vão parar à prisão. E eu não quero agora estar aqui a nomear-se, mas há pessoas e muitos sabem isso. Há pessoas que vão para a prisão e quando saem da prisão, um mês depois estão lá dentro outra vez. Porque eles saem e voltam a fazer as mesmas coisas. Eles estão na prisão, eles quebram a prisão, eles conseguem soltar-se da prisão, mas voltam a ficar presos. Porque eles estão subjugados, não à sua vontade, não ao seu desejo, mas à vontade do diabo que cegou o seu entendimento. Este homem, ele era amarrado com cadeias, com grilhões, mas diz que ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de dia e de noite pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e o adorou. quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos recebe, a mim recebe. A instrução é indo, pregai, anunciai, é chegado a vós o reino dos céus. E essas pessoas que segundo a vontade do diabo estão presas, estão amarrados, estão cegos, estão posses, estão endemoniados, ou não, mas estão presos nas suas ideias, estão presos, eles querem se libertar daquilo e não conseguem. quando nós chegamos, nós chegamos com Jesus. Uau! E deixe-me dizer, a adoração é tão poderosa, tão poderosa, ouça com ouvidos de ouvir, a adoração é tão poderosa, é tão poderosa, é tão poderosa que nem o diabo consegue impedir as pessoas de adorarem quando Jesus aparece. E eu e os irmãos temos esta experiência, quando estamos em dias de sufoco e de apertos. Alguém consegue cantar, até fazemos um esforço, e às vezes até queremos cantar, a alegria do Senhor é minha, a alegria do Senhor é minha. Oh Senhor, isto não dá mesmo para cantar nada, isto não dá para adorar. Sabe uma coisa? Nesse dia nós estamos a ver a dificuldade, nesse dia estamos a ver os guerrilhões, nesse dia estamos a ver as cadeias, nesse dia estamos a ver a operação, mas nesse dia nós precisamos ver Jesus. Porque quando vemos Jesus, não há guerrilhão, não há cadeia, não há operação que possa impedir de nós louvarmos e exaltarmos a Deus. Como eu gosto desta expressão nas Escrituras, quando ele viu a Jesus, dizia comigo de longe, mais uma vez de longe, Jesus ainda não tinha chegado, o homem correu. Quando nós vemos Jesus, nós não podemos ficar quietos. Nós somos atraídos, aleluia, aleluia, aleluia. O homem correu e adorou Jesus. E clamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Sabe uma coisa? O homem adorou, mas quem falou foi o diabo. Alô? Quando nós estamos nesses dias de aflição, nós vamos adorar, mas as circunstâncias é que falam. Ouça, diga comigo, não foi só com aquele homem, é também nos dias de hoje, com os outros e conosco. Alô? E conosco? Mas eu sou salvo, eu estou liberto, eu tenho Deus do meu lado, eu tenho a certeza da vida eterna, eu tenho Jesus do meu lado, uau, que coisa fantástica. Mas há dias que nós não conseguimos ver isso. Por isso Jesus nos avisou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Diga lá comigo, tende bom ânimo. Mais uma vez, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E o bom ânimo só se adquire na presença de Deus. O bom ânimo não se adquire com palmadinhas nas costas. O bom ânimo não se adquire porque os amigos vêm e dão um abraço e nos encorajam e ficam complacentes connosco, até ficam com pena de nós. O bom ânimo não se adquire com isso. O bom ânimo adquire-se na presença de Deus. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Uau! 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 E agora preste bem atenção. Jesus disse-lhe, ou Jesus lhe disser, sai deste homem, espírito imundo. Sai deste homem, espírito imundo. Jesus falou para quem? Jesus falou para quem? Para um demónio. Não foi? Sai deste homem, espírito imundo. Sai dele! Jesus não estava a falar para o homem. Jesus não estava a condenar o homem. O homem até teve uma atitude correta. o homem veio para adorar Jesus. Mas Jesus falou para o espírito que estava naquele homem. Sai dele! Este homem fica liberto agora. Mas o homem estava, o espírito estava a falar, conjunto, deixa-me em paz, não me atormentes, não me atormentes. E agora preste bem atenção. Isto não é prática doutrinária. Isto não é teologia a fazer isto. Isto não é prática nós fazermos isto quando alguém está endemoninhado ou possesso. Mas naquele caso, Jesus perguntou, qual é o teu nome? E quem é que sabe que o diabo mente? Quem sabe? Quem é que sabe que ele é mesmo mentiroso desde o princípio? Mas naquele caso, na presença de Jesus, ele não podia mentir. Diz, qual é o teu nome? Diga comigo, Legião? Porque somos muitos. Legião? Porque somos muitos. Então diga comigo, muitos demónios, muitos espíritos, a viverem num corpo. Isto não vos diz nada. Isto não vos faz lembrar da criação. Quando Deus criou o Adão, muitos espíritos, porque o homem é espírito, a viver num só. se o diabo copia, se o diabo copia, imagino que é o original. Aleluia! Por isso é que todos pecaram, ouça, por isso é que todos pecaram, mesmo sem cometer o pecado de Adão, todos pecaram, a morte alcançou a todos, o pecado alcançou a todos, todos ficaram separados de Deus, mas agora, ouça, mas agora, mas agora, mas agora, mas agora, mas agora, em Cristo Jesus. Não há legião alguma, não há demónio algum, não há nada que esteja nos sepulcros, que pode permanecer em pé, quando nós chegamos. Por quê? Porque se os demónios, e os espíritos malignos, podem viver numa só pessoa, Deus. Deus vive, Deus vive, Deus vive, Deus vive em nós, em nós, em nós, por isso, quando nós chegamos, é tempo de nós começarmos a crer, o ambiente muda, a atmosfera muda, os sepulcros desaparecem, e a glória vem, a glória vem, o reino vem, é chegado o reino, é chegado o livramento, é chegado a cura, é chegado a glória, é chegado Deus, ao lugar onde nós entramos. Aleluia! E ali está o homem, porque são muitos, são muitos, são muitos, e rugou-lhe muito, que não os enviasse para fora daquela província. o diabo quer tomar o seu espaço, o diabo quer tomar o seu espaço, e deixe-me dizer, aquilo que eu já repeti várias vezes, e vou repetir-me novamente, Luxemburgo não precisa de ir para o céu, o Luxemburgo precisa que o céu venha à terra, e ouça as hostes demoníacas, as hostes satânicas, as hostes do satanismo, as hostes da bruxaria, as hostes da feitiçaria, as hostes da idolatria, as hostes de mamão, elas irão clamar, não nos mande para daqui para fora, mas porque nós chegamos, e nós trazemos o reino, eles vão com os porcos. Oh, aleluia! Oh, não nos mande daqui para fora, deixe-nos ir para os porcos, porque eles não sabiam que os porcos iam afundar. Vão lá para os porcos, mas o homem fica livre, porque eu não vim para os porcos, eu vim para os libertar, para vos salvar. E os porcos despenharam-se. Oh, eu não sei quanta voz, mas eu estou a ver Luxemburgo a ser transformado. Aleluia! Eu estou mesmo a ver Luxemburgo a ser transformado. Eu estou a começar a ver esta igreja, esta igreja, eu estou a começar a ter uma nova visão, cada domingo de manhã, as pessoas vão ter que chegar muito cedo, para poder arranjar um lugar. E nós vamos pôr mais cadeiras, e alguns vão abrir as janelas, com chuva, com neve, e as pessoas vão ficar à janela. Para quê? Porque é chegado o reino dos céus. ou seja, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E não é pelo pastor, ou pelos pastores, somos todos nós. Todos nós. Verso 13. Verso 13. Jesus permitiu, e eles saindo, entraram nos porcos, a manada, que era de dois mil, veja bem, dois mil. Puxa, o homem estava bem cheio, não é? precipitou-se num despenhadeiro, no mar, onde se afogaram. E agora veja bem, atenção. Os que apachentavam os porcos. Os irmãos sabem que, naquela ocasião, os porcos eram considerados imundos, não é? Ainda hoje, para os judeus. Alô? De acordo com a lei, quem tocava nas coisas imundas, ficava? Os que apachentavam os porcos, fugiram. Preste bem atenção. O meu irmão, guarde isto bem no seu coração. Em nome de Jesus, eu peço nesta manhã, guarde isto no seu coração. Os que apachentaram os porcos, fugiram, mas foram anunciar. O que é que eles anunciaram? O reino do céu. Aqui a Bíblia não está a dizer que eles anunciaram o reino dos céus, pois não. Mas o que é que a Bíblia diz? Fugiram. E anunciaram na cidade, e nos campos, e nos campos. E muitos saíram para ver o que havia acontecido. O que é que eles anunciaram? Eles anunciaram a obra do reino dos céus. Eles anunciaram o que viram. Eles anunciaram o endemoniado a ser liberto. Onde? Na cidade, nos campos, onde eles passavam. nesta manhã, faça esta declaração. O meu inimigo não se calará de falar das bênçãos de Deus na minha vida. Mais uma vez, o meu inimigo não se calará, não se cansará de falar das bênçãos de Deus na minha vida. Uau! 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 aonde quer que ele for, ele irá falar daquilo que Deus está a fazer connosco. e veja uma coisa tão interessante. E aquilo, e os que aquilo tinham visto, contar-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E veja uma coisa, e começaram a rogar-lhe que saísse da terra deles. Esta é a oposição que nós necessitamos de entender que vamos ter que enfrentar. Pois, pelo fato de nós atrairmos o reino dos céus à terra, há pessoas na terra que não vão gostar da ideia. Eles não vão gostar. Não pensem que eles vão todos receber de braços abertos. Oh, que bem-vindos. Era mesmo disso que eu estava às pés. Não, 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 não. Eles vão lutar e eles vão pedir para nós irmos embora. Eles vão pedir para nós os largarmos. Eles vão pedir para nós irmos para outro lugar. Mas aquilo que nós precisamos de entender é que o lugar onde pisar a planta do nosso pé, esse é o lugar que Deus nos deu para aí manifestar a sua glória. Para aí manifestar o seu reino que é vida, que é justiça, que é paz, que é gozo, que é alegria. Ouça, gozo e alegria. Diga lá comigo, gozo e alegria. Nesta manhã nós batizamos esta igreja com gozo e com alegria. Isto é reino de Deus. Ouça, no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da aflição, há gozo e alegria. Isto é reino de Deus. Isto é reino de Deus. A tribulação, a angústia, vão passar e vem um peso eterno de glória muito excelente sobre cada um. E ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Versículo 19 diz assim, Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe, diga comigo, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Oh! Esta coisa de nós virmos à igreja, de nós engordarmos, olha, deixa-me dizer isso, nós somos uma igreja gorda, com tanto ensino, com tanta palavra, com tanta revelação, qualquer dia estudarmos de tanta gordura. Porque nós não estamos a libertar a gordura que nós recebemos. Oh! Não, 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 tu não vens comigo, tu agora vais cumprir uma tarefa, eu dou-te uma tarefa, eu dou-te uma missão, vai à tua casa, diga comigo, à tua casa, comece na sua casa, comece a ser um exemplo na sua família, comece a ser um exemplo com o marido, com a mulher, com os filhos, com os sogros, com os pais, comece a ser um exemplo na sua casa, com os primos, comece a ser um exemplo da fidelidade, que na sua casa, ou seja, na sua casa, eles vejam a diferença que há em si, que na sua casa vejam que é onde o irmão está, onde a irmã está, o reino dos céus está presente. vai à tua casa, vai para os teus, os que nos são chegados, os nossos amigos, no nosso lugar de trabalho, na rua, onde nós estamos, irmãos, esses são os nossos, nós estamos no Luxemburgo, alô, eu vou repetir, nós estamos no Luxemburgo, ah, pensei que alguns não estavam na lua agora, ou o quê? Eu vou repetir, nós estamos no Luxemburgo, esses são os nossos, esses são os nossos, vai para a tua casa, é nossa família, e para os teus, Luxemburgo são os teus, para mim e para si, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, oh, meus irmãos, o Senhor tem feito tantas coisas, coisas tão maravilhosas, tão maravilhosas na nossa vida, eu conheço gente que se não fosse Deus, olha, hoje eram homossexuais, hoje eram lésbicas, hoje eram ladrões, hoje estavam na prisão, hoje eram assassinos, hoje eram corruptos, hoje eram drogados, vai e anuncia, quão grandes coisas, o Senhor te fez. Não é necessário Ele tirar-nos de lá, mas foi necessário que Ele nos livrou de lá. Que testemunho tão grandioso. É bom ouvir falar de alguém, ah, eu estive na droga 20 anos ou 30 anos, mas o Senhor me salvou. Glória a Deus, isso é fantástico, mas o melhor é dizer, glória a Deus, desde que nasci, eu temo a Deus, e eu nunca andei nesses caminhos. Isso é mil vezes melhor. E eu quero trazer uma palavra agora aos irmãos. Para nós, trazermos livramento ao mundo, nós não precisamos conhecer as coisas do mundo. Escreva isso. para eu saber que o espiritismo é mau, não preciso ir a sessões espíritas para saber que é mau. Há uns anos atrás, eu tive uma discussão muito grande com um pastor, porque aquele pastor estava a querer levar os jovens da igreja a ir assistir ao filme, aqueles filmes do Harry Potter e dessas coisas, que é para ensinar que aquilo era mau. Nós não precisamos de ler nem ver a porcaria para saber que é mau. Se nós estamos cheios de Jesus, automaticamente nós repudiamos essas coisas, sabe? Não sei se os irmãos sabem, mas quando saíram os primeiros livros do Harry Potter, o número um do satanismo nos Estados Unidos disse que aquele livro foi a maior ajuda que os satânicos tiveram para que as pessoas entrassem no satanismo. Então precisamos ler para saber que é mau? Sabe o que é que a Bíblia diz? Não terás, não farás, não terás, não farás, não terás, não farás, então se é não ter, se é não fazer, é não seguir, é não andar, não ter comunhão, não. E amém, amém, amém e amém. Pastor, volte lá para o endemoniado. É, ele vivia nos sepulcros, ele vivia nos sepulcros, mas quando ele foi liberto, Jesus não mandou aos sepulcros outra vez. Jesus não foi, vai lá para a tua família e conta, e conta, olha, vai lá e conta como é viver no sepulcro, vai lá e conta como é viver na tragédia, vai lá e conta como é que é viver no meio daquela mortandade toda. Muitos cristãos, nos dias de hoje, quando dão o seu testemunho, passam a vida a falar da morte. Vai e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Uau, vai e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele livrou-me, Ele tirou-me, e agora, eu declaro que a sua misericórdia me alcança a cada dia. Diga comigo, as misericórdias do Senhor se manifestam na minha vida a cada manhã. Elas são renovadas a cada manhã, cada dia quando nos levantamos, meus irmãos, ainda que os problemas de ontem estejam no dia de hoje, quando nós nos levantamos, nós declaramos quão grandes coisas o Senhor me fez. E oiça, e declare, declare ousadamente, ainda, oiça, declare ousadamente, ainda que se levantem ataques contra mim, eu sei, isso não vem do Senhor. Os ataques podem levantar-se. Declara cada dia, a misericórdia do Senhor me cerca, a bondade e o favor do Senhor estão na minha vida e todos aqueles que se levantarem contra mim ficarão reduzidos a nada. Sabe o que é nada? É nada. Diga lá, vou procurá-los? Diga comigo, vou procurá-los? E não os encontro, porque nada é nada. Os que se levantarem contra nós ficarão reduzidos a nada. Ferramenta alguma preparada contra ti prosperará e toda a língua que se levantar contra ti em acusação, tu destruirás essa língua em juízo. O que é que isso significa? Vamos ao tribunal que a pessoa, não, significa que a justiça de Deus está em nós e nós vamos desmascarar essas línguas mentirosas que se levantam contra nós, que combatem a nossa vida, que combatem o Deus que está em nós. Porque muitas vezes as pessoas que se levantam contra nós não é contra nós, pessoas, é contra o Deus que está em nós. não é um ataque pessoal, irmãos. Os irmãos certamente têm esta experiência. Às vezes nós vamos a um lugar e podemos ir a um balcão e a pessoa que está do outro lado tem aversão a nós, nem nos conhece de lado nenhum. E é mal educada, é indelicada, grosseira. Sabe o que é isso? Não suporta a presença do Espírito de Deus que está em si. Eu vou dizer-vos uma técnica. Quando alguém é assim, dê um sorriso. E se a pessoa continua a ser indelicada, dê um sorriso a dovar e dizer hoje está mal disposta, hoje não é? Dê um sorriso, olha que a vida é feita a sorrir. E às vezes em vez de ter uma boa resposta ainda temos uma resposta pior. Preparam-se, preparem-se, mas pelo menos nós tentámos, fizemos o melhor e nós saímos a rir. Ah, importante. E diz que o homem foi e começou a anunciar aonde? Na cidade com grandes coisas Jesus lhe fizera. Diga-me e todos? Se maravilharam. Mais uma vez e todos? Se maravilharam. Oh, mais uma vez ainda e todos? Se maravilharam. Nesta manhã Deus tem feito coisas tão grandes por nós. Nesta manhã nós podemos declarar que o Senhor nos livrou. Nesta manhã nós podemos declarar que o maior é Deus que está em nós do que aquele que está no mundo. Diga-me que o maior é Deus que está em mim do que aquele que está no mundo. Uau! E diga eu sou o Filho de Deus e assim como Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo eu também me manifesto para desfazer as obras do diabo e ao desfazer as obras do diabo eu estou a edificar o Reino de Deus. Amém! 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 Aleluia! Aleluia! Jesus chegou para aquele homem e Jesus o livrou o Reino dos Céus é trazer livramento àqueles que estão nos sepulcros àqueles que vivem rodeados de mortes pensamentos de morte pensamentos de incapacidade pensamentos de insuficiência eles até podem hoje ser amarrados pelas cadeias humanas mas porque eles estão tão obcecados pelas cadeias demoníacas eles libertam-se disso mas eles não podem resistir à influência deixe-me usar a palavra ao domínio do Reino do céu diga comigo eu fui criado para dominar-se mais uma vez eu fui criado para dominar-se começo em mim diga começo em mim na minha casa e nos meus e até aos confins da terra aonde o Senhor me mandasse amém amém e amém aleluia aleluia vou ficar em pé